Quem quer a nota de 50 reais? Quem quer? Quem quer? Ninguém quer, gente! 50 reais! Pensei que ninguém queria! Beleza! Todo mundo quer a nota de 50 reais! Vamos amassar aqui rapidão! Quem ainda quer? Vocês estão querendo? Vocês têm? Anota? Não sei! Uma amassada! Vocês querem? Uma amassada? Por que você ainda quer a nota mesmo amassada? Ainda tem valor! Ainda tem valor, mas e seu pisado? Tem? Ainda querem? Não é pisada? Mas meu pé tá sujo! Não é assim? Mas por quê? Porque ela vai ter o mesmo valor! Exatamente! Às vezes a gente se olha, olha pra nossa própria vida e fala assim, poxa, mas eu sou cheia de picados! Já fiz várias besteiras! Olha só como é que eu sou! Tô toda amassada, pisada, cuspida, sujo! Tô cheia de espinho! Naquele dia que a gente acorda, a pele tá ruim, o cabelo tá ruim, tá tudo ruim! E a gente se acha feio, a gente acha que ninguém me ama, ninguém me quer! E a gente se acha sem valor! Mas o que eu vim falando pra vocês! Da mesma forma que essa nota de 50 reais aqui! Mesmo pisada, mesmo amassada, mesmo cuspida! Quem olha pra ela e não entenda o valor dela, acha que ela não vale nada, ela tem o valor! Todo mundo aqui reconhece que pisada, amassada, continua valendo 50 reais! Se você for numa loja comprar com ela, você vai sair de lá quando você quiser! Comprar com 50 reais! Então, com Deus é a mesma coisa! Não importa se você se sente sujo! Não importa se você se sente amassado! Não importa se você se sente pisado! Deus te ama! Jesus te ama! E você tem valor pra ele! Você tem valor! Continua sendo valor! Importa as coisas que você já fez! A palavra de Deus fala! E quando a gente se arrepende com nossos pecados, Deus joga a gente no marco esquecimento! Se Deus esquece dos seus pecados quando você se arrepende, por que você fica se martirizando com isso? Não tem motivo! Não tem por que você tem valor! Ele esqueceu! Quando você fica relembrando disso, Ele fala assim, O que você tá falando? Você já me pediu desculpa! Não! Eu não lembro do que você tá dizendo! Não existe pecado que seja grande o suficiente que Deus não possa perdoar! Ele perdoou todo e qualquer pecado! Ele amou tanto cada um de vocês que entregou o filho dele pra morrer por cada um de vocês! Ele era Deus! Ele tava lá no céu! Ele não precisava de ninguém não! Ele tava tranquilão lá! Mas Deus falou assim ó! A palavra de Deus falou assim! Todos pecados e separados estão na glória de Deus! E o salário do pecado é a morte! Quem foi que pegou? Morreu! Somos nós que pecamos! Mas aí Deus falou assim ó! Eles mereciam morrer! Mas eu não vou deixar não! Porque eu amo tanto cada um deles! O meu filho vai lá e vai morrer no lugar deles! E foi isso que foi o sacrifício de Deus! Foi esse sacrifício que Jesus representou! A morte de Jesus na cruz era pra ser a nossa morte! Mas ele escolheu morrer no nosso lugar por amor! Então não pense que você não tem valor! Esses pensamentos são pensamentos malignos! Não existe isso de eu não tenho valor! Não existe que o meu passado me condena! Não condena! Você foi justificado naquela cruz! O sangue de Jesus te livre! E um dia ele quer que você more eternamente no céu com ele! Mas isso depende de uma decisão agora! Isso depende de aceitar aquele sacrifício! Só aceitar aquele sacrifício e entender que ele é o único suficiente! Salvador é o único caminho que pode levar até Deus! Porque o sacrifício já foi pago! O que era difícil ele já fez na cruz! Agora o que a gente tem que fazer é só entender esse sacrifício! Entender que a gente é amado e entender que a gente tem valor!